Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Hoje é dia pessoal de preparar um galinho caipira para a gente comer. Hoje a gente vai estar limpando dois galos caipira e eu vou estar preparando. Esses galos a gente deixou para o nosso consumo. O fogo já está aceso, a água já está fervendo, está quase boa de estar despenando os frangos. Já já a gente começa a limpar o frango. Olha o outro. Tem dois, um é para gente. Isso aqui é pimentão, uma semente de pimentão que a gente sameou aqui. Como é que está? Já 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 dá para mudar. Aqui onde a gente tem muitos pimentões. Olha pessoal, tomate e garrafinha. Olha a quantidade que tem. Vou colher alguns para colocar na muqueca da galinha. A gente colocou uma estaca aqui para estacar, para sustentar o pé do tomate. Esse aqui é um vaso. A gente também sameou algumas sementes aqui. Semente de cenoura, vocês estão vendo aí? Tem semente de pimentão. Vai dar para plantar uma boa área de pimentão. Olha os tomates. Olha o mamão. A gente vai fazer as plantinhas dele para molhar. Pimentão aí. É. Vai para a douta aí. Agora a chuva é menos. Mamão maduro. Esse dali. O passarinho já deu conta. Vai queimar lá no fogo? Vai. Aí, ó. A mamãe já tá pronto pra tirar. Tem que começar. Esse foi pesado, né? Foi tanto que a irmã. Vai um caixa de banana lá, ó, pessoal. Passar lá no fogo. Vou ajeitar o fogo. Colocar um garrancho lá. E aí, de pena, ele sai. Agora chega a hora de passar no fogo, pra queimar aquelas peninhas mais finas. Sempre fica. Tchau. 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 Pronto. Nao do galo, só na ilha de coxa. Nao do galo. Nao do galo. A galera tem que ter a mão boa. A mão ou a mira? A mão boa, parece serrote. A mira. Aí a gente vai passar o mimão, escaldar, para depois fazer o tempero. Acabou? A quantidade de carne aí. Por isso que vale a pena você criar. Olha lá, lava aquela bacia que caiu um matinho daqui da parede. Não vai cortar? Não. Está tudo cortadinho. Aqui, ó. Vou botar a empinchada. Vou botar para ferver. Está linda. Aí vai escaldar. Vem para essa asa aí, ó. Vem para essa asa aí, sim. Aqui tem um... Vou botar a asa. Vou botar a empinchada nele. É, passa o limão bem passado, a gente já escalda com limão. É. Quando passar o limão, não lava mais, não. O que passar? Ah, eu gosto de escaldar com limão. Eu corto outro também. Se tivesse alfavaca, ia escaldar com alfavaca também. Tem alfavaca. Aquela alfavaca eu vou botar no tempero. Mas se tem mais alfavaca, eu ia com um calipé aí. Tem? Aonde? Aqui, minha gente, ó. Uma bacia de carne. Já, já, está no fogo. Vamos dar limão ao galo, que o galo está gripado. É brincadeira pessoal. Olha, o galo está... Eles cantam assim, rouco. O caldeirão está... Esse galo está limiando e lavado. Esse caldeirão é mais de um fogão a lenha, né? Ó. Uma lavada que veio. Pronto. Agora despeja aí dentro. Eu vou aproveitar o fogo que já está aceso. Limpo limpo. Despeja aí. É muito higiênio. Higiênio. Muito higiênio. Alfavaca. Quem é que de vocês coloca alfavaca aí na galinha? A gente escalda com alfavaca e com limão. E no tempero a gente coloca alfavaca também. Tá bom. Esse aqui eu vou botar no tempero, ó. Pronto. Bora levar para o fogo ali. Pronto. Esperar escaldar e fazer o tempero. Tu pega essa bacia aí e cata logo ali um tomate, garrafinha ali, ó. Tá bem maduro. Olha lá. Desse lado aqui, ó. Assim. Tem uns bem maduros lá. Olha lá. Um cacho lá, ó. Olha aí, galera. Fica natural montar no chão. Tá lá em cima. É por isso que é bom pegar o pé do tomate e fazer um estaleiro, ó. Isso aqui é um pé de melão, viu? Não arranca não. Cadê? Isso aí é melão. Isso aqui, ó. Agora vai ser moqueca de galo caipira. Tá bom. Tem uma boa quantidade. Eu vou lavar. Tá bom? Não pensei que vai estar muito, não. Tão mais gostoso. Tome mais. Tome mais. Tome mais. Tome mais. Tome mais. Tome mais. A comida fica gostosa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não vai pra bem na vaga. Pode jogar aí dentro, não, né? Não. Lava. Aí dentro vai escaldar ainda. na feira que vende também oi 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 depois para escorre bota a mão assim bota mais água aí e lava de novo a moça aqui é bem lavado pronto, agora a gente vai levar aqui a galinha para botar lá no fogo já coloquei a panela aqui no fogo, vai dar uma escaldada aí para a gente preparar o tempero para botar na panela de pressão que eu vou tampar e agora é só esperar ferver aí ó, já ferveu já vou tirar para preparar o frango vou fazer o escaldado vou botar aqui um azeitezinho de dendê e para acompanhar o frango caipira pessoal, eu estou cozinhando aqui uma fruta pão um caldo da galinha olha o frango aí pessoal, como está no capricho olha que delícia minha gente aqui eu também estou cozinhando um gilô com caldo da galinha é muito gostoso, né minha gente eu não coloquei já com frango porque os meninos aqui não gostam de gilô aí só quem gosta de gilô é eu e o gaval aí eu coloquei no caldo da galinha já já está pronto aí galera já está tudo na mesa, vou almoçar agora tem aqui o feijão a galinha que você viu tratando olha que bezelura bom todo galera olha que gilô que eu gosto muito vou cobrir aqui para não esfriar tem uma fruta pão aqui tem uma fruta pão que eu não gosto muito mas o pessoal gosta o arroz a família gosta muito de fruta pão e vamos almoçar vou pegar um arroz aqui estou um pouco com fome então vou logo comendo daqui a pouco os meninos estão chegando aí está tudo pela sala aí tem muitos meninos, rapaziada tem dois lá, dois caras e é guai muita criança vou comer um feijão aqui um setão um toicinhozinho para dar gosto tem de tudo olha aí ficou um pouco galera olha o Arthur olha o veteiro vou botar uma farinha para completar de artear o volume olha aí eu vou passar na lona daqui a pouco vem Gabriel comer vem Arthur vem Nádia já é meio dia já é necessário já que já passou a hora como que vamos galera comer daqui a pouco eu vou pegar o caldo da galinha ah é vou pegar a parte da galinha para completar a geló tem geló, tem brinjela, tem tudo berinjela é brinjela também isso aqui não? e aí vamos dar a brinjela aí esse geló porque aqui é geló, a brinjela olha o caldo aqui é galinha caipira galinha comeu milho galera comendo milho só uma galinha só esse que eu matei comeu um saco de milho o outro que eu matei para minha irmã comeu outro saco de milho já vai dois sacos de milho então é carne natural comer asa que eu gosto da asa pegar de mão mesmo que o osso está para cima pegar essa coxa aqui que é a coxa? tá parecendo coxa de boi aí galera daqui a pouco eu completo aí galera isso foi o vídeo espero que você tenha gostado dê um like se inscreva e até o próximo galera tchau